E enquanto os músicos vão fazendo soundchecks, isto não é fácil para ninguém e os animadores da RFM que estão habituados a outro tipo de trabalho, também vão ter que ensaiar para se apresentarem em palco. Vamos ver o que é que se está a passar e como é que está a correr o ensaio. Temos aqui a Joana Cruz que não está a fazer nada. Por acaso não. Estás a ensaiar? Estou a ensaiar, para dentro, para dentro, ensaiar para dentro. Os meninos à volta da fogueira, aqui a ensaiar, como é que está a correr o ensaio, António? O ensaio está, estávamos a acabar uma parte giríssima. Por exemplo? Não posso dizer. Joana, bem-vinda a estes lidos, o que é que tens a dizer sobre este magnífico espetáculo, o que achas vai ser? Eu tenho a dizer que adoro a minha função de hoje, que é ver se o António Mendes cai da bicicleta ou não. É a minha função de hoje, não podia ser melhor. E qual é o teu prognóstico? O meu prognóstico é que me vou rir bastante. Ele vai cair? Claro que vai cair, já caiu nos ensaios, o que é que volta mais? Já tens a tua frase de início preparada? Já, pensei muito nela. Pensei várias horas e é, boa noite Espinho! O que achas que foi? Foi difícil chegar a esta frase. A pessoa que já ouviu-se ano passado. Funcionou, ano passado funcionou, vamos repetir. Boa noite Espinho! E será muito à volta disto. O João Chaves hoje tem um público um bocadinho menos pacífico, se calhar. Ah, não faz mal que hoje vou estar muito agressivo. Sério? E vamos aqui falar com a Carolina, que também é uma nova aquisição. Carolina, sabia só que vinhas quando entraste para a RFM outra vez? Não, não fazia ideia. E então, e o que é que te arranjaram aqui para este espetáculo? Muitas pessoas, muita gente e muito nervosismo. Ela já está a abanar. Estou-me a abanar, deschei de calor. Carla, estás preparada? Ah, estou. Já começo a sentir assim as mãos soar, mas sim. Nós esperamos por este momento o ano inteiro e preparamos-nos para ele e é bom conhecer as caras das pessoas que acordam connosco, porque são ouvintes da RFM massivos. É bom vê-los cara a cara. Marcos, aposto que vais dizer o iu e gosto tanto. Não, 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 eu vou ser o mal da fita e não digo mais nada. Não é possível. É verdade, não digo mais nada, vou ser o mal da fita. Pronto, se ele não diz mais nada... Isso é o quê? Com licença. Sim. Dá licença. Sim. Algo, ouvi dizer que entravas neste espetáculo, mas não és da RFM, mas no forro. O que é que estás aqui a fazer? Despechando isto eu vou depois lá ao ensaio, sim. É dizer, isto não é o ensaio, não? Eu ouvi os meios de transporte disponíveis a preferir continuar aqui a pé. Eu fico por aqui.